Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero pedir aqui um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que todos os links estão na descrição, tanto do projeto quanto os meus pessoais aqui, mídias sociais, grupo do Telegram com mentoria free gratuita pra vocês, tá? Sempre tentando trazer o máximo possível de conteúdo e também de novidades. Então espalha pra todo mundo, porque conhecimento, rapaziada, enriquece e não é só o bolso não. Hoje eu tô aqui com o Token Pipi, esse que é um token que já foi lançado, um meme token baseado em uma personagem literária, né? Uma personagem que tem livros, desenhos. Aqui no Brasil não é tão famosa, tá? Eu já ouvi falar a respeito dessa personagem, principalmente aí por causa dos meus alunos. Mas aqui no Brasil não é tão famosa não, que é a Pipi Longstoken, né? É um personagem que não é tão forte aqui. Mas já tivemos aqui o lançamento desse projeto, desse meme token. Ele inclusive teve uma press sale toda feita na rede Ethereum. Nesse momento já está na Uniswap. O pessoal pediu pra poder analisar e trazer as novidades a respeito desse projeto. Eu tô sempre olhando aí os comentários, sempre pegando aí os pedidos do pessoal no grupo do Telegram, no Discord e no Instagram. Então façam o mesmo. Entre no grupo do Telegram lá e pede, rapaziada. Pede que eu trago o vídeo pra vocês. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do site, falar um pouquinho aí da auditoria, Capsulon C, do lançamento. Então assim, tudo a respeito, tá? Bom, é o meme token, né? Então pegando a febre aí dos meme tokens, já teve, né? Como eu mencionei aqui, ele teve... Meu Deus, o que que é isso? O que aconteceu aqui, gente? Calma lá. Ô louco, doideira essa. Teve aqui a compra... É, o ICO, né? A pré-venda, né? No caso do lançamento aí da PIP. Arrecadou 15.10 Ethereum. É bastante, cara, né? Pouco não, é muita coisa, né? Conseguiu aí ultrapassar tranquilamente o soft cap. Teve muita gente falando desse token, eu não tive tempo de gravar anteriormente, então é por isso que eu tô trazendo agora. Então, vamos ver, né? Como foi esse lançamento. A ideia deles, então, o lançamento do token não é simplesmente um meme, mas sim também utilizar em slot games. Eu não gosto dessa ideia. Não curto de slot games, mas tudo bem. Jogos casuais, card games, eu já curto. Play to earn a rule, eu gosto. NFT Marketplace e Metaverse, né? Então, a construção deles é utilizar esse meme token para vários ecossistemas dentro aí da PIP Longstocking, né? É, no caso, é o site aqui, né? No caso, é o site integrado ao meme token. Nome difícil, né? Vou usar só PIP mesmo, que eu acho que é o mais certo aqui, porque senão, meu Deus, dá. É PIP Longstocking. É meia longa, né? Não há imposto sobre venda, isso é o que é interessante, né? Então, você não tem taxas sobre venda, tá? Só que é rede Ethereum, então, por ser rede Ethereum, é mais caro o processo. Planejamos, então, usar 50% da nossa receita de parceria em jogos para fornecer liquidez, como resultado aí, usando o token PIP. Então, ou seja, ter uma boa queima utilizando o token para o ecossistema. Então, a missão é fazer campanhas publicitárias após o lançamento. Então, espero aí que, realmente, eles consigam ver esse vídeo, curtir o trabalho aí, quem sabe fazer parcerias futuras, né? Transição do vídeo de 15 a 20 youtubers com mais de 100 mil assinantes. No meu caso, eu tenho 21 mil, 22 mil, né? Mas, né, sempre trazendo conteúdo, fechando parceria, graças a Deus, todos os dias aqui no canal. Legal, então, trazer bastante parceria. Eu vi que tem muitos canais gringos grandes que fizeram vídeos a respeito da PIP, principalmente no lançamento, né? Então, aqui, falando em abril, maio e junho, né? Então, que são aí os personagens da nona temporada, acredito que sejam envolvidos aí os personagens. E o próprio white paper, que eu baixei aqui, no caso, ele tá todo em inglês, né? Então, a ideia deles é desenvolvimento de jogos, pessoal. Essa é a ideia principal deles. Então, os membros da equipe têm experiência aí com mais de 40 projetos envolvidos a Play to Earn, que foi em 2020 e 2021, né? Principalmente aí que foram épocas auge do Play to Earn. Mercado atual, o mercado tá super aquecido com a mania de Meme Coins. A gente sabe disso, que vai... Já tá caindo, né? Já não tá tão mais forte como estava. O que há de errado com o mercado? Pessoas não entendem a essência de investimento. Volto a repetir sobre isso, né? Existem várias formas de investir, desde investimentos de curtíssimo prazo, em minutos, até investimentos a longo prazo, como o Bitcoin e o Ethereum. Então, tem várias formas de você poder investir. Mercado DeFi, renda passiva, né? Solução de mercado, como o tempo resolve tudo, né? Questões aí de você conseguir ver em relação ao que realmente tá funcionando, qual é a demanda e a oferta que busca a solução e o equilíbrio dos projetos, né? É isso que eles estão comentando aqui. A visão, então, é, no geral, é fornecer um ambiente seguro, complexo, né? Seguro pelo sentido de blockchain. Isso é importante. Mas os projetos, de modo geral, a gente ainda tem muita insegurança nesse sentido. Negociar, então, NFTs. Então, eles possuem, né? A ideia aí já de criar NFTs, um próprio marketplace com esses NFTs, mercado descentralizado e games, né? Toda a parte do game aí. Aqui um roteiro, né? Então, eles trazem aqui a parte do roteiro em si. Como a gente pode perceber, as listagens de Koimart Cap e Koengeko e mais de 2 mil titulares agora, acredito que seja o próximo passo. Serviço de início ao jogo de caça. Eu não volto a repetir, ele já tá funcionando esse jogo aí, né? Que é o jogo, jogos de azar, cara. Eu não gosto, né? Que esse lance de cassino online. Cara, se tem uma coisa que eu sou totalmente contra, é isso, tá, pessoal? Eu tô sendo bem honesto, eu não curto o cassino online. E início dos jogos Play to Earn, isso é bem legal, é o Cyber Battle, né? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Jogos, né? Então, parcerias com jogos, queima de tokens, é interessante demais. Lissagem Insects, né? Então, trazer todas essas novidades, né? Então, tokenomics aí, o nome do token é o Pipe, meia longa, né? Que é o Pipe, né? O símbolo é o Pipe, o tipo do token é Ethereum, né? Foi a decisão deles de liberar aí na rede Ethereum. Fornecimento total 100 trilhões, é muita coisa. E o tipo de blockchain é Ethereum. Então, 100 trilhões tem muitos zeros a serem rompidos. Como vocês podem ver, já está dentro da Uniswap em questão de valores. Teve uma queda muito grande do seu lançamento. Nesse momento, está com o mesmo valor, praticamente, do valor que ele foi lançado. Ele bateu aqui uma valorização, mas o pessoal vendeu, né? Estou vendo aqui diretamente na Dextools, que tem todos os links aqui. Na GitHub também, na DexView, perdão. A gente consegue ver aí que realmente o pessoal desabou a venda da Pipe, né? Aqui nós temos a parte do KPSON-C. O projeto é bem montadinho. Tem KPSON-C, tem auditoria, né? Passou aí pelo lançamento, está funcionando. E eu acredito que agora é tentar crescer de forma orgânica o valor deste token, tá? Tem aqui, no caso, o Twitter com 140 mil seguidores. Que, na minha opinião, meu Deus do céu, quantos seguidores, né? Muito alto, né? Então, realmente bem alto, né? Então, acredito que eles utilizaram aqui alguns botzinhos de Twitter para poder dar um grau. Mas eles postam bastante conteúdo. Eu acho isso bem interessante. E eu olhei o grupo do Telegram deles. Mas o do grupo é bem movimentado, tem todos os links aqui. Então, fui bem atendido, pelo menos aí, para pegar todos os links. Baixei aqui também a questão da auditoria, né? Então, que foi feita no dia 25 do 5, aí, né? Em quarto, praticamente, em maio, junho, né? No início de junho, que foi o lançamento dele. Então, tem todo o sistema de KPSON-C auditoria para a gente poder ver. E também o white paper, que está todinho em inglês, tá? Isso aqui, realmente, eu sinto falta de um white paper em outras línguas. Por isso que eu prefiro white paper direto no site. Pelo menos a gente consegue fazer uma mudança aí. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil, meu Deus? Faltou o Brasil aqui, hein? Brasilzão tinha que estar aqui, hein, rapaziada? Meu Deus! Tá, então aqui ele mostra questões gráficas, toda a evolução dos memecoins. Cara, a verdade é uma só, né, velho? O projeto precisa agora dar um grau. Precisa dar um up aí para ver se consegue dar um boost nesse preço aí. Dar uma queimadinha, queimar uns tokens, né? Vamos ver aqui os jogos que tem. No Pip Game, olha só, que beleza. Parece que eu tô falando aqui da Blaze, né? Então a gente tem aqui os slot games, né? Tô fora. Nesse momento que tá funcionando, eles utilizam esses slot games para vários tipos de gêneros. Mais de 100 jogos de slots aí, né? Aí é com você, né? Eu, não, não, de maneira alguma. Cyber Battle, esse aqui logo me interessa. Quero saber como vai ser esse RPG, né? Pip Studios aí, né? Então a gente percebe claramente que tem uma galera envolvida a jogos de RPG. Cara, pelo jeito, batalhas em turnos, cara. Mas tá bem estranho esse joguinho, né? Lógico que aqui é uma demonstração, né, pessoal? É um jogo de... É um versus, né? De personagens. Vai ter aí a Guerreiro, Ranger, Mage e Warrior. Sinceramente, tem que ser um jogo bem legal, cara. Porque a gente sabe que jogos hoje em dia não estão com força nesse sentido, tá? E também o Metaverse Land. Esse ainda não tem nada, realmente, só mais pro final do ano. Que aí, no caso, é o Metaverse envolvido a pipi, né? Ai, ai, ai. E também o mercado de NFTs. Que são NFTs criados por inteligência artificial. E aí, aquele negócio, né? Não adianta ter NFTs se não tiver usabilidade de NFTs. Tem que ter usabilidade, tem que ter benefício real, tem que ter stake, alguma coisa assim. Pra que os usuários possam comprar e possa ter um marketplace de NFTs. Bom, de um modo geral, token já saiu. Projeto tá ativo. Tão tentando fortalecer as comunidades. Vamos ver o que vai acontecer. Adoraria que você colocasse a sua opinião. Comenta o que você tá achando dos projetos. Comenta do canal, do vídeo. Isso é muito importante. Seu engajamento é essencial. E eu vou nessa, rapaziada. Um forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Valeu, valeu. Tchau, pessoal.